Oi, oi pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você não me conhece, meu nome é Larissa. E já começando esse study vlog, abrindo esses super recebidos da Sala do Saber, que foi o cursinho online que eu usei pra passar na faculdade. Hoje em dia eu já tô fazendo administração no terceiro período. E eles mandaram essa caixinha que chegou justo no dia do meu aniversário, que foi no dia 27 de março. E eu fiquei muito feliz, né? Óbvio. E hoje em dia eu sou embaixadora da Sala do Saber, eu amo essa empresa, confio muito no trabalho deles e sei que realmente vale a pena, por isso que eu indico de olhos fechados pra vocês. Recentemente eu adquiri esse iPad, que é o 11 Pro, e assim, gente, eu ainda não tive muita experiência com ele, estudando com ele, até porque eu tô de férias na faculdade, as minhas aulas voltam só no dia 3 de abril, já tô um tempão de férias, e acabei que eu tô usando ele mais pro trabalho, não muito pros estudos. E eu quero trazer um vídeo bem completo pra vocês, contando a minha experiência, como que é usar o iPad na faculdade, estudar por ele, fazer anotações, então aguardem que ainda vai ter esse vídeo aqui no canal, mas por enquanto eu preciso ainda realmente ter essa experiência, usar bastante pra eu trazer a minha opinião sincera pra vocês e dizer se realmente me ajudou ou não. Pra fazer as minhas anotações da faculdade, dos cursinhos onlines que eu assino, e até mesmo pro trabalho, eu gosto muito do caderno inteligente, é um caderno que você consegue retirar e reposicionar a folha em qualquer lugar, e além disso você personaliza do seu jeitinho. Dessa vez eu tô testando o G+, de linhas brancas, essa folha, gente, é muito incrível, deixa as anotações assim perfeitas, parece que você tá escrevendo em uma folha branca comum. Bom, depois disso eu fui separar os meus materiais, sempre pra fazer algumas anotações, eu gosto de utilizar lapiseira e borracha pra fazer umas reflexões, e anotar coisas importantes, e caneta em gel pro título e pro corpo do texto. Eu acompanho a Luana Carolina tem bastante tempo, desde quando ela fazia vlogs de estudos, assim como eu tô fazendo agora, e ela sempre foi uma inspiração pra mim, recentemente ela lançou um curso que é a execução digital, que tem tudo a ver com o que eu faço aqui nas redes sociais, no YouTube, no Instagram, no TikTok, eu decidi assinar, pra realmente ser algo que vai me acrescentar na minha profissão, e nos meus estudos em relação à faculdade. Quando eu comento com vocês que é muito importante você criar uma rotina de estudos e buscar ser um estudante de alta performance, não necessariamente eu tô dizendo que você precisa ser assim só com as matérias da escola ou da sua faculdade. Inclusive, indico que você busque conhecimento de outras áreas da sua vida que você tem interesse em conhecer. Pode ser algo relacionado ao seu trabalho, ou então um assunto que você só realmente quer aprender mais sobre, e gente, isso é muito libertador, porque não tem nada melhor do que você estudar o que você gosta. Quando a gente tá na escola, tem muitas matérias que a gente vai se identificar, mas também muitas matérias que a gente não vai gostar de jeito nenhum, e não entende porque precisamos aprender aquilo pra levar pra nossa vida, sendo que não vamos ter uma rotina de trabalho relacionada àquela matéria, àquele tipo de conteúdo. Quando a gente passa pra faculdade, o cenário já começa a mudar um pouquinho, porque você vai escolher um curso que você mais se identifica, consequentemente vão ter matérias que você vai se identificar, e claro que vão ter matérias também no seu curso da faculdade que você não vai se identificar. Eu, por exemplo, tenho várias disciplinas que não me identifico, ou então não consegui me adaptar com a didática do professor, isso é super normal, eu consigo levar a faculdade com muita leveza, porque eu gosto muito do curso de administração, apesar de ter esses impasses. Por que eu tô falando isso? Porque quando você estuda uma matéria que você não gosta, infelizmente a gente que é estudante, a gente passa muito por isso, o tempo demora a passar, você começa a achar que o estudo é algo muito chato, né? Mas quando você realmente tira um tempinho pra estudar um assunto que você gosta, a sua visão de estudos vai mudar completamente. Você vai se pegar ali numa inércia que você vai ver o tempo passar rapidinho e querer aprender sempre mais. É assim que eu tava me sentindo nesse dia, quando eu tava estudando algo relacionado ao digital, à influenciadora, porque eu gosto muito desse assunto, e por isso que eu sempre trago conteúdos aqui pra vocês, porque eu gosto de gravar, gosto de editar, realmente eu gosto do que eu faço, sabe? Vocês sempre me perguntam como que eu faço as minhas anotações e como que eu deixo elas bonitas e organizadas ao mesmo tempo. Bom, eu posso falar pra vocês que isso é prática, então quanto mais você escrever, mais você treinar, mais você vai deixar as suas anotações bonitinhas e organizadas. Eu sou uma pessoa que visa praticidade, eu não vejo problema nenhum se eu errei uma palavra, passar um marca-texto, enfim, eu gosto de escrever bem simples, como vocês podem ver aí, faça um título simples, faça um subtítulo simples também, desde que eu consiga diferenciar o que é título, o que é texto, às vezes eu uso uma corzinha diferente também, gosto de fazer em tópicos, às vezes eu gosto de dividir a folha ao meio, então não tem uma regra. O negócio é que você precisa treinar pra deixar o máximo organizado possível e de fácil compreensão, porque na hora que você for revisar essa anotação, na hora que você for ler, você vai entender. E cada pessoa gosta de anotar de um jeito, por exemplo, eu gosto de anotar em tópicos, mas tem gente que prefere fazer um mapa mental, tem gente que prefere fazer ficha, às vezes eu dou uma mudada também, então nem sempre eu faço em tópico, às vezes eu faço realmente um mapa mental pra dar uma mudada, mas o que eu mais uso é esse estilo de anotação em tópicos, faço um título, um subtítulo e todas as minhas anotações em tópicos. E como eu comentei com vocês, eu realmente viso organização na hora de anotar, e acaba que, consequentemente, ele fica estético aos olhos. Eu não miro na beleza do resumo ou da anotação, entende? Principalmente porque na faculdade, eu priorizo muito mais prestar atenção no que o professor tá falando, do que deixar a minha anotação bonitinha de fato. E também quando eu tô fazendo um curso muito interessante, por exemplo, eu tava prestando muita atenção na aula nesse dia. Então, eu fazia várias anotações, mas o mais simples possível, com uma caneta azul, fazia em tópicos as anotações, né? E depois eu passava um marca-texto, às vezes eu faço uma anotação, um grifo, uma palavra importante, depois de ter assistido as aulas. Quando eu tô assistindo a aula, eu tô focando 100% no que a pessoa tá falando, no que o professor tá falando. E eu acho que assim funciona super, e o marca-texto facilita muito a nossa vida, né? Porque você pode escrever com uma caneta comum, e depois passar o marca-texto, colorindo, grifando, e aí você consegue apontar os pontos mais importantes daquela sua anotação. E por incrível que pareça, pessoal, eu consigo prestar muita atenção na aula, quando eu tô anotando os tópicos mais importantes, fazendo realmente uma anotação lá no meu caderno, eu consigo prestar muita atenção e memorizar os conteúdos. Quando eu só tô prestando atenção no professor, eu termino a aula com aquela sensação de que eu entendi o conteúdo, mas que no outro dia eu já vou esquecer, entende? E quando eu faço aquela anotação, eu fico bem tranquila, porque eu sei que tá ali guardadinho no meu caderno. Quando eu quiser revisar ou algo do tipo, é só eu abrir o caderno, olhar, ler as minhas anotações. Às vezes eu faço uma anotação por cima também, com o lápis. E é basicamente assim que eu faço as minhas anotações e resumos. Além de eu ter assinado esse curso, porque realmente era um assunto que eu tava buscando aprender mais sobre, ele tem me ajudado muito a voltar a ter uma rotina de estudos eficiente, porque eu fiquei muito tempo de férias da faculdade, eu tô mais ou menos 4 meses de férias. Como eu comentei com vocês, as minhas aulas voltam no dia 3. Então, esse curso tem me ajudado bastante a voltar com aquele hábito de estudar todos os dias. E claro, né gente, aproveitando esse momento pra falar que com as minhas aulas da faculdade voltando, vai ter muito conteúdo aqui no canal pra vocês. Então, já se inscreve, deixa seu like, aproveita e ativa o sininho pra você não perder nenhum conteúdo novo, porque eu vou trazer vários vídeos incríveis aqui no canal.